A gente vai tentar abordar quatro temas nesse vídeo. Um é do possível assédio que a deputada federal Júlia Zanatta sofreu de um deputado do Partido Comunista do Brasil. A gente vai falar também de uma possível derrota que o Lula sofrerá em relação à União Brasil, que é base do Lula, mas que Lula pode, enfim, perder muito, muito ainda com a base do União Brasil saindo ali do escopo de apoiadores de Lula. Também a gente vai falar nesse vídeo ainda, se possível, dos atos do dia 8 de janeiro e a gente vai trazer um vídeo grave que foi publicado pelo deputado federal Cardo Jordi. Realmente a gente precisa prestar atenção no que foi dito. Eu vou trazer algumas explicações sobre o vídeo que ele postou. E também, não menos importante, algo gravíssimo que Lula pretende fazer. Regulamentação das redes sociais, mas dessa vez escancarada, que chegou a assustar, até apoiadores de Lula ficaram assustados com a possível ação do Lula no STF para excluir o Twitter do Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui. E dentro do ponto filosófico que a gente sempre discute aqui com vocês, a gente vai falar disso, de controle de mídias. Existe um filósofo alemão chamado Juden Habernas. Ele escreveu dois livros muito importantes. As suas duas maiores obras foi A Mudança Estrutural da Esfera Pública e o outro livro foi A Teoria da Ação Comunicativa. Ele falava de comunicação. O Habernas argumentava que o controle da mídia por parte do Estado ou de governantes autoritários, déspotas ou qualquer coisa nesse sentido é sim uma ameaça à democracia e à liberdade individual. O que ele faz ao tirar a liberdade de imprensa ou a liberdade hoje das redes sociais? Ele restringe a circulação de informações, opiniões e ideias. E um país que não tem livre circulação de ideias é uma ditadura. Pois é, acho que a gente está caminhando para esse lado e a coisa é grave, tá certo? Então a gente vai tratar todos esses temas aqui no vídeo. Vamos lá, o primeiro tema que a gente vai tratar é dessa matéria publicada na Folha de São Paulo. Está repetindo a cena. Você vê a forma que o deputado do PCdoB, o Márcio Gerri, chega aí até a deputada que é do PL, Júlia Zanatta. Ela que é de Santa Catarina. Ela questiona que ele a coagiu da forma que fez e chegou a se esfregar nela, passando inclusive a mão no pescoço dela. E ela já falou que vai denunciar o parlamentar por assédio, por encostar em seu cangote. Foi exatamente essas palavras que ela utilizou. Dentro da lógica, se houvesse uma lógica moral, algo assim a ser analisado, se realmente as bandeiras que a esquerda diz proteger fossem reais, você veria as feministas, você veria as defensoras das mulheres defendendo a Júlia Zanatta contra um assédio de um homem. Lembro muito bem de uma cena que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde um deputado tocou nos seios de uma outra deputada, de uma deputada mulher. A sua penalidade, não sei se foi no máximo uma suspensão ou advertência, alguma coisa assim. Mamãe Falei e Arthur, que é de direita, ele falou aquelas atrocidades sobre as mulheres ucranianas. Ele foi caçado. E aqui eu esperava o posicionamento de alguém de esquerda para falar sobre o caso da Júlia Zanatta, uma mulher que realmente se sentiu constrangida com a ação de um homem. E ela se manifestava. Essa matéria foi publicada no jornal Metrópolis. O Paulo Bilins, que é delegado da Polícia Federal, repostou, inclusive fez um vídeo sobre o tema e falou da Jandira Feghali, que é do Partido Comunista do Brasil também. Jandira Feghali defende que deputada que se diz assediada, agora preste atenção, que se diz assediada, seja investigada. Então ela pediu uma investigação da deputada por fake news. Mas assim, para quem diz que é fake news, o vídeo está aqui à disposição para quem quer que veja. Então assim, você vê a narrativa, como ela funciona, como as coisas funcionam dentro do contexto e da lógica da esquerda e do Partido Comunista do Brasil. O que é difícil de você aguardar é lógica de um partido que se diz comunista. Então você já começa a falta de lógica a partir daí. Mas a gente vai falar também com relação à mídia tradicional. E aqui eu vou tecer críticas ao próprio Jornal Metrópole. O Jornal Metrópolis postou aqui sobre a julesanata. Nada demais. Eu só falo assim, a tendência e o medo que a mídia tem em tecer acusações contra a esquerda e como a mídia já tem um tribunal que acusa a direita. Exemplo, o título desse editorial do Metrópolis diz o seguinte, deputada acusa parlamentar de PCdoB de assédio. Então aqui ela está acusando ele. Chegou por trás. Esse é o título da matéria do Metrópolis. Só que eu trouxe uma matéria antes, mais cedo para vocês, da Sílvia Waiampi, que é uma indígena e um deputado falou que ela não é indígena. Ok. Tratou da origem dela. Poderia ser configurado xenofobia? Talvez. Mas enfim, ela refutou e falou, olha, espera aí. Eu preciso aceitar que um homem, que nasceu homem, se torne uma mulher e aceito. Agora, eu que sou indígena, nascer indígena, vocês não me aceitam? Pois é. Foi esse o ocorrido. O vídeo está aí no vídeo anterior. Olha só como que a mídia trata. Deputada indígena faz discurso transfóbico em comissão da Câmara. Aqui ela já foi sentenciada, condenada por discurso transfóbico. No outro caso, é a deputada bolsonarista que acusa o deputado do PCdoB. posso estar viajando na batatinha, posso estar viajando na maionese, mas eu vejo sim uma certa tendência da mídia em passar pano naqueles que são de esquerda para não acusá-los antes da hora, de forma alguma. E para quem é da direita, esse, o tribunal já está marcado, a própria mídia já faz o tribunal e os acusa. Deixa seu comentário se você concorda comigo ou acha que eu estou viajando na batatinha. viajando na maionese. Bora lá, mais uma matéria que eu vou trazer para vocês aqui, do IG, é um editorial que se chama Último Segundo do Daniel César. Governo Lula cogita pedir banimento do Twitter ao STF se a plataforma se a plataforma não cumprir as determinações o caso será judicializado. Ou seja, se aquilo que Lula acha que é fake news, que o governo Lula não quer que seja publicado no Twitter continuar sendo publicado, Lula vai pedir ao STF que o Twitter, que uma plataforma seja banida do Brasil. Peraí, meu amigo, você quer uma coisa mais ditatorial do que essa? Começa com o Twitter, amanhã o Facebook, depois o YouTube, depois o Instagram e aí cria-se uma rede social igual o China existe que só põe o conteúdo que o governo manda. Será que as pessoas conseguem ser tão cegas que não enxergam o caminho que o Lula está marcando agora? Não é à toa que pessoas estão pulando fora do barco, não é à toa que o Luciano Huck, não é à toa que o Paulo Coelho, não é à toa que muita gente que apoiou o Lula está pulando fora porque tem coerência de ver que esse cara tem pensamentos ditatoriais. Não é lógico você ver um governo falando, cogitando, impedir o banimento de uma rede social de um país. Aonde está a liberdade de expressão? Aonde está a liberdade de expressão? Então, é algo gravíssimo, é algo sem precedentes. que a gente vê hoje no Brasil. Bora para a próxima pauta. Essa matéria foi publicada no ranking dos políticos e diz o seguinte, racha no União Brasil prejudica ainda mais a governabilidade de Lula. O governo Lula, que não avançou em nenhuma pauta, não fez nada até agora, de importante até o momento, corre o risco de encalhar ainda mais. a ministra do turismo, que é a que foi acusada, inclusive, de ter vínculos com milicianos e o governo Lula, com isso não se importa, tá? Miliciano era só o Bolsonaro. Então, ela, que é a Daniela Carneiro, pediu desfiliação do União Brasil. E agora, criou um imbróglio aqui com o Lula. Por quê? Porque a Daniela Carneiro, que era conhecida como Daniela do Vaguinho, mudou de nome pra não ficar vinculada à questão aí de milícias e tudo mais, ela vai sair. E ela foi um grande apoio de Lula. Tem uma denúncia do jornal Antagonista ou Metrópolis, se eu não me engano, que diz que chegaram a fechar lá na Baixada Fluminense uma cidade pra que nenhum outro político de outra esfera apoiador de Bolsonaro chegasse lá. Então, ela teve um apoio muito grande. União Brasil também tem muitos votos. E agora? Ela que é ministra do partido Lula. Ministra do turismo, se eu não me engano. Pois bem, e aí? Fica com a Daniela do Vaguinho ou fica com a União Brasil? Ou o Lula vai ter que criar mais um ministério pra conseguir controlar esse racha com você pagando essa conta? Então, de um lado ou de outro, que o Lula vai perder? Ou ela lhe perde a Daniela do Vaguinho que tem uma força política gigantesca lá na Baixada Fluminense, ou ela perde, ou ele perde o União Brasil que vai ficar pé da vida se ela perder, se ele perder um ministério no Tomalá Dakar que foi feito com o Lula. Pois bem, por fim, mas não menos importante, eu vou colocar um vídeo aqui do Carlos Jordi, um vídeo urgente sobre a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro que está em risco, tá? Está em risco de fazerem uma estratégia e retirarem a CPMI. Ouça aí comigo. Pessoal, é urgente. Tem sérios riscos da CPMI do dia 8 de janeiro não acontecer. No dia 11 de abril, terça-feira, estava prevista a sessão do Congresso Nacional que faria a instalação. Só que o Rodrigo Pacheco disse que por ele estar indo à China, não conseguiria fazer e se comprometeu a, na próxima terça-feira, dia 18 de abril, fazer a instalação da CPMI. Só que agora chegam informações de que líderes de partidos ligados à Lula, que tem deputados que não são ligados, que são de oposição, e assinaram a CPMI. Estão sendo coagidos para retirarem as assinaturas, mas não agora. Em cima da hora para que não dê tempo de conseguirmos coletar mais assinaturas. É um movimento muito grave, antirrepublicano, porque nós sabemos que o Lula ofereceu 60 milhões do orçamento secreto, ofereceu cargo de segundo escalão. Ele está fazendo de tudo para impedir a investigação do 8 de janeiro porque eles foram omissos, uma omissão dolosa, prevaricaram para que aquilo acontecesse. Então nós vamos divulgar o nome daqueles que retirarem as assinaturas, mas mais do que isso, precisamos da ajuda de vocês para pressionar os deputados para que não retirem assinaturas e mais deputados assinarem a CPMI. Queremos a busca pela verdade dos fatos, a justiça pelos inocentes e contra os culpados. Os questionamentos que eu mais ouço aqui são e o vice-presidente do Senado tem poder para iniciar a CPMI? Tem. Se o presidente sai de viagem, o vice assume em seu lugar e tem poder para instaurar a CPI sem o menor problema. Ele assume com todas as prerrogativas do presidente. O segundo ponto que talvez passou batido na fala do Jordi aqui e que você precisa entender. Líderes sendo coagidos a retirar assinatura não agora, mas de última hora para que não dê tempo para colher mais assinaturas. Pois é. Se isso aí não abre os olhos das pessoas de que Lula tem medo de algo, não sei mais o que pode abrir. Porque realmente algo muito grave faz com que Lula vá às últimas consequências para retirar essa CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Grave. É muito grave. E a gente vai estar acompanhando aqui, vai estar trazendo o andamento, as pautas do dia 8 de janeiro e vendo realmente como é que está o andamento de tudo isso. Está certo? Vamos aguardar dia 18 porque tem que ser feita a pressão nos parlamentares. Está certo, pessoal? Obrigado por tudo. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. É sempre um prazer ter você aqui. E a gente volta amanhã cedo com a permissão de Deus, com a permissão do pai. Quero te agradecer por ter acompanhado os cinco vídeos que a gente solta diariamente. É sempre importante estar aqui com você, discutir política com você e tentar entender um pouco mais esse nosso país. Está certo? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.